Salve rapaziada, estamos aqui com mais um vídeo do canal da série Call of Duty Black Ops Cold War Bom, pra quem não acompanhou os primeiros vídeos da série, tá aí no canal Eu vou ver se eu coloco um card aqui em cima, é só clicar no card Se quiser pegar do início pra entender a sequência certinho Aí é só clicar no card, vamos ver certinho Não mande colocar card ainda, vamos ver Vamos continuar aqui o modo campanha, mano A gente tá na missão Medidas Desesperadas É, eu ainda não sei muito bem o que vai acontecendo nessa missão aqui, mano Porque a gente tá entendendo o jogo junto com vocês aí, rapaziada Vamos ver o videozinho aqui, mano Os registros dos agentes são armazenados nos arquivos 30 metros abaixo do solo Em um bunker de defesa nuclear O único jeito de entrar ou sair é esse elevador de alta segurança A gente vai precisar de credenciais É aí que o Belikov entra na jogada O Belikov tem sido a nossa fonte dentro da KGB há quase uma década Ele vai colocar a gente lá Ele ajudou em Yamantal e vai ajudar de novo Isso é loucura, até mesmo pra ele Ele tá mesmo de acordo? Uma ameaça nuclear imediata justifica todos os riscos Tenho certeza que ele não discordaria Sims, coloca o Belikov na linha Bom, é isso aí, mano É, no vídeo passado, mano A gente terminou... A gente parou bem no começo da invasão No prédio da KGB, mano E se for... Se tiver seguindo a sequência certinha aqui, mano No Call of Duty Vai ser agora a invasão Vai começar agora, mano Começar a invasão braba agora Agora que o bicho pega O prédio lá tá fortemente protegido, mano Vamos ver aqui Duas horas pro Call of Duty iniciar, mano Isso quebra Todo vídeo é a mesma coisa Mas é isso aí, rapaziada Olha lá Ah, então É bom que dá pra nós dar uma... Como se fosse uma... Uma reforçada, mano No que vai acontecer na missão Porque voltou aqui atrás, mano Nem eu esperava que... Nem eu esperava que ia ser... Que ia voltar tão ali atrás ali Mas tá tranquilo Envia um esquema de segurança Pra me encontrar na sala de aquecimento Imediatamente Bom, aqui dá pra todo mundo relembrar Tá ligado O que vai acontecer na missão Nem que aparecem essas notificações Aí nós chamamos os caras aqui, ó Na onde a gente finalizou a missão Naquela hora Aí agora passou pro meu... Pro meu carinha Se eu não me engano é o Bell Ela passou pro Bell Sou eu, no caso Rapaziada Tá chovendo um pouco aqui, mano Espero que não saia o barulho da chuva no vídeo, mano É um barulhinho de água Vocês já sabem que é a chuva Não, não É um barulhinho de água É um macaco na janela É o conde Já foi O cara é brabo demais, né, mano Ele conseguiu fazer a gente se infiltrar aqui E ainda assim não cumprimentou Não cumprimentou Ah, mano Não vou conseguir dizer essa palavra Mas não conseguiu Estragar o disfarce dele, tá ligado Aí, tipo Ele vai ganhar algumas horas ainda Eu acredito, mano Aqui dentro Antes de alguém descobrir, tá ligado Cadê meu carinha? Ele jogou pra lá Sumiu Sumiu, rapaziada Ah, tá ali o corpo A gente vai invadir um bunker, mano É, invadiu o bunker, caralho Tô panguando Bom, rapaziada Lembrando que você for novo no canal É Peço que já se inscreva Deixa o like aí, mano Temos live Tô tendo live de segunda, quarta e sexta O canal é meio novo, tá ligado? Eu tô meio Tô meio tímido ainda pra gravar Não é tão tímido, mano Mas é Sei lá, mano Eu tô pegando o jeito ainda De vez em quando Acontece alguma atrapalhada Mas tá tranquilo, rapaziada É A gente tá chegando aí A 140 inscritos Eu peço A todo mundo aí Que 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 não for inscrito no canal Que se inscreva Já falei isso, mas beleza Vamos chegar na nossa meta de 150, hein, rapaziada Eu acredito ainda, hein, mano Eu acredito que esse mês A gente consiga, rapaziada Então só bora O que você acha que tá fazendo? Todo mundo tem que ir pelo posto de controle Aí, mano Passa pelo posto de controle E responde da última Tá de sacanagem Vamos, carinha Camarada, poderia colocar sua bolsa no balcão pra inspeção? Qual é? Não precisa disso Deixa a gente passar Não leve pro lado pessoal, camarada Minhas ordens são pra inspecionar tudo Sem exceções Salvo pelo gongo Tchau pra você, meu parceiro Muito obrigado por nada Nossa, tá revistando todo mundo, mano Eles tão revistando, rapaziada Por causa da Da chave do general lá Que eu peguei na missão passada, mano No vídeo passado Aí, acho que tão na procura dela Só que Ih, mano, tá engrossando a chuva aqui Meu Deus Ih, entrou alguém Sabia? Sabia quando mostra o elevador assim Joaquim ainda Mano, eu vou tentar fechar essa janela aqui, rapaziada Tá fazendo muito barulho, velho Eu nem vi o que eu respondi, mano Ele já desconfia A gente tá no comando do A gente responde o comandante Petrov Não, Petrov foi eu que incriminei, né, mano Responda corretamente as perguntas de Ivan Caraca, será que eu fiz Será que eu fiz coisa errada, mano? Mano, tá chovendo muito forte, rapaziada Espero que não interfira no vídeo, mano Eles não vão gostar de ver a gente aqui Espere o meu sinal Já estamos fortemente armados e pesados Chegou em mim, nada Chegou não, não tá aparecendo na tela Não morreu não, parceirão Nossa Gostei muito não dessa dorzinha Não sei se foi que eu tava de longe, mano Mas pensei que seria Tipo Black, tá ligado Você dá uma Boa, já caga o carinha Olha lá Dá dois tiros pra matar, tá ligado Passou um ali Eu vi Eu te vi, parceirão Ele tá blindado, mano Você tava Tá ligado Se tava blindado Já foi Eu quis que essa duas aqui Seja melhor que a minha, mano Nossa Valeu, uma só Ele cai Ele tá vindo por lá Entra na frente aí E depois falha a missão O pé é minha ainda É o Adler Bomba, come, moço Se não der certo A gente tem que segurar a extração Plantar uma lata de gás na ventilação Corre, 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 corre Armar gás Beleza Beleza Abra aí A gente tá quase no cofre Nossa Foi, foi, todo mundo Foi, todo mundo Vai ser, mas ninguém Não, né Preciso de fogo de supressão Oxi Tem ninguém Vamos trocar de arma Aqui, parceiro Foi Quase morri ainda Usar chave do bunker Pra isso que não ia usar chave Então, entendi Eu acho que deveria ter mais guarda Tá ligado, mano Por ser um prédio bem Fortemente protegido Pra gente chegar aqui Meia dúzia Meia dúzia De guarda, mano É, maitinho Porta fechada O que aconteceu, meu Deus? Aí, tá lista, Bel Copia ela pro disco Copiar pro disco Não tem muito tempo Não vou ficar lendo os negócios Não, rapaziada Tá copiando aqui Eu acredito que eles vão derrubar isso aí Só porque eu falei Vou cagar Onde que eu tenho que ir, meu Deus? O objetivo é ele Tá copiando aqui, mano Eles tão quase passando pela porta Se prepara Aí vem eles A minha vida fica vermelha É porque nós já acertou, né? Caraca Como esse carinha chegou Estão aqui, mano? Nossa, ele parece Deixa eu voltar lá, rapaziada Pra ver se acabou Ah, ele pegou Boa Fechou a gente entrar, basicamente Agora sair é que é o problema De voz como se fosse da base inteira, tá ligado? Falando que a gente não tem saída e tal E qual viagem no vídeo, mano? Ih, lascou Estou no clima Meu medo é assustar na hora que vem carinha Não falei? Suco do cara Raparigueiro Bora, parceirão Bora Você ouvi, parceiro Não se eu desligar a energia Essa luz aí fica ligada Os caras tudo de lanterna, mano Boa Eu vou matar, eu vou matar, eu vou te matar, mano Valeu Vamos lá Vamos Muito chaba Obrigado, meus amigos Qual é a situação lá em cima? Eles estão em alerta Estão trancando o prédio A gente vai ter que lutar pra sair Vamos de equipamento pesado Eu sei o lugar certo, camarada De onde me pegaram? A gente precisa se armar Antes que o reforço chegue Para baixo A cena que o carinha está fazendo ali, mano Para morrer Estou tendo por baixo, rapaziada Eu não sei Acho que o objetivo é seguir o Adler, né? Eles desceram? Consegui eles, mano É mais quase Oxe, eu nem vi esse cara aí Boa Capacete do PUBG Capacete nem faz tanto tempo que eu não jogo Quando a gente sair do elevador Continua seguindo até o pátio Prepara o explosivo, Bel Vem agora Ah, chegou Que da hora, mano É, o prédio deixou Basicamente Deixou a gente entrar mesmo Eu falei, mano Falei que tinha pouco guarda Para segurança, mas O objetivo é não deixar nós sair, mano Os caras andando todo o passo É só eu que estou Abaixado, me escondendo Esqueci que estou de coletão Vamos, rapaziada Eu vou ir na frente Onde é? Onde é? Onde é? Olha lá Isso, eu vou matar meu parceiro Ah, certo seria o pilotar, né, mano? Agora que o cara veio brindado Agora Agora eu vou embora Nossa, tropevado, cara Não acaba a munição, doido Já era, já era, já era É, rapaziada Essa missão foi louca, mano Eu gostei demais, velho Nossa senhora Estou até empolgado aqui Dois dias depois, mano Depois do videozinho A gente finaliza Eles fizeram um inferno E buscou Valeu a pena? O Edler conseguiu uma lista Com os nomes dos agentes ocultos Ele tem coragem Eu admito Mel foi bem Aparentemente Mas acho que essa equipe Está ficando muito confortável Eles estão agindo Como se soubessem Com quem estão lidando Talvez Acontece que um desses agentes ocultos Está ligado à operação Greenlight Theodore Hastings Ele é um engenheiro nuclear Em Salt Lake City Você acha que é o Hastings Quem ele vai ativar? Exatamente Vigilância total já em andamento É só uma questão de tempo A dele levar a gente direto Para o Versus Da hora Bom, rapaziada Esse foi o video de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o like Já disse Como eu disse no meio do video Se inscreve no canal Vamos chegar na nossa meta De 150 inscritos E é isso aí, rapaziada Tamo junto Esse foi mais um video da série O próximo video Eu creio que vai ser No sábado, mano No sábado Eu vou ver se eu faço um video E posto um video Para vocês aí, rapaziada Lembrando que amanhã Vai ter live no canal também Às 15 horas, mano A livezinha de Calfdut Eu vou jogar o Warzone, mano Online Eu nunca joguei, tá ligado? Então eu vou iniciar lá Para ver como que é, mano Mas é isso aí, rapaziada Muito obrigado a quem assistiu até aqui Tamo junto É nóis Falou Pra ver